Olá, Novo Infantil! Que bom que vocês estão aqui para mais um domingo. O Tio Luanderson. Eu sou a Tia Leilani e agora vamos começar a hora da... Música! E lembrando que os meninos dançam com o Tio Luanderson. E as meninas sigam os passos da Tia Leilani. Então fique de pé e vamos cantar com muita alegria! Se fosse eu um elefante com a minha tromba eu iria louvar. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba eu iria louvar. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. E continue de pé no infantil porque nós temos mais uma música. Estou alegre Estou alegre Estou alegre Não dá-me porquê Estou alegre Por que estás alegre Por isso eu quero já saber Estou alegre Estou alegre Conta-me porquê Estou alegre Por que estás alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-lhe Pode contar-lhe A razão de estar alegre é sim Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Estou alegre Estou alegre Estou alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-lhe, vou te contar-lhe A razão de estar alegre assim Pá, 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 Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Vou contar-lhe, vou te contar-lhe A razão de estar alegre assim Pá, 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 Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre sou Vocês estão cantando muito bem Mas agora você pode sentar Porque vai começar o nosso É legal e não é legal Agora, Nome Infantil, nós vamos para a nossa brincadeira E o nome dela é Jogo das Cores E olha só como ela vai funcionar Aqui nós temos círculos coloridos E também nós temos um quadro No qual a gente vai ter que montar muito rápido Esses círculos de acordo com esse modelo E o tio que terminar primeiro Vai começar o nosso é legal E vai aprender algo importante Aqui no Novo Infantil É isso mesmo Então prepare a sua torcida em casa E vamos começar É um, é dois, é três E já E a nossa vencedora foi a tia Leilani E por isso ela vai iniciar com a nossa placa Nova Infantil Olha essa imagem Que legal Aqui ó A criança está estudando a Bíblia E fazendo a sua meditação Com o seu responsável E isso É legal ou não é legal? É legal Sabe por que é legal? Porque assim você aprende sobre Deus E sobre o plano que ele tem para a sua vida Então todos os dias Chame seus pais O seu responsável Para fazer a meditação E agora vamos para a nossa segunda placa Olha só essa imagem Nova Infantil Essa criança passou o dia todo no celular Assistindo desenhos Jogando jogo E quando você faz isso Isso É legal ou não é legal? Não é legal Isso mesmo não é infantil Não é legal Porque assim Você não vai ter tempo Para fazer sua meditação Suas tarefas Não vai conhecer sobre Deus E também não vai ter tempo Para curtir com a sua família E agora que vocês aprenderam Que é muito importante Estudar a Bíblia Junto dos seus responsáveis E passar tempo com eles Vamos de mais música! Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus ordenou Que jogassem a rede Jesus ordenou Que jogassem a rede Jesus ordenou Que jogassem a rede No mar da Galileia Puxaram a rede veio cheia de peixinhos Puxaram a rede veio cheia de peixinhos Puxaram a rede veio cheia de peixinhos Do mar da Galileia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus ordenou que jogassem a rede Jesus ordenou que jogassem a rede Jesus ordenou que jogassem a rede No mar da Galileia Deixaram a rede feia cheia de peixinhos, deixaram a rede feia cheia de peixinhos, deixaram a rede feia cheia de peixinhos, de mar da galiléia. E agora, Nova Infantil, você pode se sentar. Nova Infantil, hoje vamos aprender algumas coisas muito importantes para a nossa saúde. E quem vai nos ensinar é o nosso amigo Doutor Saúde. Vamos chamá-lo? Doutor Saúde! Olá, Nova Infantil! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos aprender algo muito importante. Seja bem-vindo, Doutor Saúde! É muito bom recebê-lo aqui conosco. Eu sei que o senhor tem muitas coisas para ensinar para o Nova Infantil e eu também quero aprender. Muito obrigado, professor. Nova Infantil, nós vamos aprender hoje sobre como se alimentar corretamente, comendo frutas e verduras e alimentos saudáveis. E eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Uau, Doutor! Quantas coisas legais você trouxe. Mas por que é importante comer isso? Nova Infantil, você sabia que tudo o que Deus criou é muito bom? Pois é. Ele criou as frutas e verduras e colocou nelas cores e sabores diferentes. Assim, ele colocou nelas as vitaminas, que são muito importantes para o nosso corpo, porque nos ajudam a ter energia para brincar, aprender e dançar aqui na Hora da Música, por exemplo. E agora, Nova Infantil, eu vou mostrar para vocês algumas frutas e verduras. Olha só! A banana é uma fruta muito conhecida aqui na nossa cidade. Tem abundância. Ela ajuda o seu coração a ficar bem forte. Ajuda também no crescimento dos seus músculos e faz com que eles fiquem bem fortes também. Nós temos também, Nova Infantil, a laranja, que é cheia de vitamina C. Nossa, Dr. Saúde, eu amo laranja! Muito bom, professor! Eu gosto muito de laranja também. A laranja ajuda você a ficar forte e previne você para não pegar gripe. Você fica super resistente e não vai ficar gripado. Nós temos também, Nova Infantil, a melancia. Você sabia que você deve estar sempre hidratado? O seu corpo precisa de muita água. A melancia te ajuda, porque ela tem bastante água também. Mas, não se esqueça, você precisa tomar bastante água durante o seu dia para você ficar bem hidratado. Nova Infantil, nós temos também a cenoura. Olha só! A cenoura ajuda os seus ossos a crescerem fortes e resistentes. Ela também deixa os seus dentes bem resistentes. E nós temos também agora a alface. A alface ajuda você a ficar calmo, ajuda você a dormir bem. Nova Infantil, sabia? Você já sabia, eu tenho certeza disso. Deus criou todas essas coisas para você, para nós, para que nós tivéssemos uma fonte de alimentação saudável. Assim, tudo o que Deus fez é muito bom. Então, vamos repetir comigo? Tudo o que Deus fez... Tudo o que Deus fez... É bom! É bom! Então, agora Nova Infantil, quando o seu responsável oferecer aquela refeição com frutas e verduras, legumes, você vai comer tudo, porque assim você vai crescer forte e saudável e cheio de energia. Doutor Saúde, quantas coisas legais você nos ensinou. Eu vou comer todas as frutas e verduras, porque eu sei que foi Deus que criou cada uma delas pensando em mim, para eu ficar forte e saudável. Ele pensou em cada detalhe. É isso mesmo, professora. Então, vamos repetir mais uma vez? Tudo o que Deus fez... Tudo o que Deus fez... É bom! É bom! Nova Infantil, então, não se esqueçam. Comam sempre frutas e verduras. Eu já vou indo, mas você vai sempre pedir para o seu responsável colocar frutas e verduras para você. Tchau! Até a próxima! Tchau, doutor Saúde! E agora que aprendemos que tudo o que Deus fez é bom, vamos de mais música! A Bíblia é um livro de histórias sem iguais Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais É o livro mais famoso que o mundo todo lê A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é um livro de histórias sem iguais Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais É o livro mais famoso que o mundo todo lê A Bíblia é mandamento, a Bíblia é sagrada A Bíblia é decreto, a Bíblia é inspirada A Bíblia é a palavra de Deus E agora, Novo Infantil, vocês podem se sentar Porque vamos falar com Deus através da oração Então fechem seus olhos e repitam o que o tio vai falar Senhor Senhor Muito obrigado Muito obrigada Por tudo que aprendo Por tudo que aprendo No Novo Infantil No Novo Infantil Obrigado Obrigada Pelas frutas e verduras Pelas frutas e verduras Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Novo Infantil, foi muito bom estar com você mais um domingo Mas não saia daí Porque agora vai começar a história bíblica Olá, Novo Infantil Eu sou o tio Everson E que alegria estar aqui mais uma vez Para contar a história bíblica para vocês E sabe, Novo Infantil Nós temos, antes de começar a história bíblica Nós temos que relembrar nossas três regras E a primeira regra é Sentar corretamente Então pega essa cadeira aí na sua casa Sente no seu sofá Sente direitinho Ou perninha de estiriz no chão mesmo Sente Fique aí quietinho na sua casa Tudo bem Vamos para a nossa segunda regra Nossa segunda regra é Prestar atenção Então você vai prestar atenção Ficar com os olhos bem abertos Prestando atenção em cada detalhe que vai passar aqui Tudo bem, Novo Infantil? Então vamos para a nossa terceira e última regra Nossa terceira e última regra é isso aqui Fazer silêncio Então você faz silêncio Com o seu corpo todo Com a sua boca e com o seu corpo todo Então nada de fazer barulho Guarde todos os brinquedos E fique quietinho aí Presta atenção na história Tudo bem, Novo Infantil? Então vamos lá Sabe de onde eu tirei essa história Desse livro aqui Que vocês já conhecem muito bem A Bíblia da Palavra de Deus E tudo que está escrito aqui E tudo que está escrito aqui é 100% verdade Vamos repetir? Tudo que está na Bíblia é 100% da verdade Mas antes eu queria contar uma história para vocês De quando eu era criancinha Sabe um dia eu estava lá na sala Na sala da minha mãe Brincando de bola lá Empolgado Quando de repente eu Chutei e quebrou Tudo lá na sala E sabe Eu fiquei muito preocupado E sabe o que eu fiz Para me livrar daquela situação Eu contei uma mentira, Novo Infantil Eu botei culpa no cachorro Olha só Eu fiz uma coisa muito feia Que desagradou a Deus E sabe, Novo Infantil Mas depois Deus mudou meu coração E hoje eu não sou mais um mentiroso E na história de hoje Nós vamos contar Uma história de alguém que mentiu Que fez algo muito feio Que me contou uma mentira Muito grande Para ganhar algo Quem será essa pessoa? Na semana passada Vocês viram que Isaac e Rebeca tiveram dois filhos O Exaú e o Jacó E sabe o que aconteceu? Eles cresceram Olha o tamanho do Exaú Olha como ele está grande E olha o tamanho do Jacó Do irmão dele Eles eram gêmeos Vocês viram né Eles eram gêmeos Já estavam grandes E sabe Quando você cresce Quando você fica grande Sabe o que você consegue? Um trabalho E foi isso que eles arrumaram Eles arrumaram um trabalho Sabe qual era o trabalho Do Exaú? Era ser caçador Ele pegava o arco E a flecha dele E ele ia para o mato Para a floresta Caçar aquele animal E fazia aquela comida gostosa Com a caça E dava para toda a família O pai dele amava Por isso que ele era O filho favorito O pai dele gostava muito Da comida Que ele fazia Com a caça E o Jacó O trabalho do Jacó Era esse aqui Cuidar de ovelhas Ele era pastor De ovelhas Ele cuidava das ovelhinhas E um dia Nove pontil Passado muito tempo O Exaú Ele foi caçar Ele foi caçar Ele passou o dia inteiro Na mata Caçando E sabe Que ele conseguiu Pegar Nada Ele não pegou nada Aquele dia Foi o dia da caça Não foi o dia Do caçador E ele voltou Morrendo de fome Para a casa dele Com muita fome Estava com muita fome E mesmo E ele voltou Para a casa dele Quando ele chegou lá Ele viu O irmão dele Fazendo Um ensopado De lentilha Lentilha vermelha Uma delícia Ele cheirou De longe Ele sentiu E ele ficou Com mais fome ainda Com aquela comida Cheirando aquela comida Então ele chegou lá Com o irmão dele E falou assim Meu irmão Me dê um pouco Dessa comida Que você está fazendo Sabe o que o Jacob fez Ele quis se aproveitar Da situação E ele falou assim Meu irmão Eu te dou Contanto que você me passe O seu direito De filho mais velho Naquela época Nova infantil Ser o filho mais velho Ser o primeiro a nascer Tinha muitas vantagens O filho mais velho Ganhava tudo em dobro E todas as bênçãos do pai Quem ganhava Era o filho mais velho E sabe o que o Isaú fez Ele falou assim Ah Do que me importa Ter esse direito Se eu vou morrer de fome Ele desprezou Ele não quis Esse direito Ele não quis Criança Ele deu Ele fez pouco caso Daquilo Ele preferiu Comer aquela comida Do que ter esse direito De filho mais velho E o irmão dele pediu Deu pra ele A comida E pediu pra ele jurar Que ele ia passar Esse direito De filho mais velho Sabe Nova infantil O Isaú Ele foi Exagerado Ele poderia ter esperado Um pouco mais Ele não iria morrer de fome Não é mesmo Ninguém morre de fome assim Ele poderia ter esperado E não ter trocado Algo que ia durar Pra sempre Por algo ali ó Momentâneo Algo que era Pra agora Ele poderia ter esperado Mas ele fez ao contrário Então Nova infantil Não faça o que é isso Não troque Algo que vai durar Pra sempre Por aquilo que é passageiro Que vai durar Somente um pouquinho de tempo Você está sendo Igual a Isaú Você está sendo Exagerado Às vezes O seu pai A sua mãe Tá guardando dinheiro Pra dar uma boa educação Pra você Pra comprar um livro Pra pagar uma escola Melhor Ou pra comprar uma casa Algo que vai durar Pra sempre Assim na sua vida Vai durar Muito tempo E você quer um presente Algo momentâneo Algo que você vai brincar E vai quebrar logo Não faça isso Nova infantil Não seja exagerado Que nem Isaú Passado muito tempo Nova infantil O Isaac e a Rebeca Já estavam bem velhinhos Olha só Vou mostrar pra vocês Como eles estavam O Isaac já estava Tão velhinho Que ele estava cego Ele não conseguia Enxergar mais nada E a Rebeca Também já estava Bem velhinha E o Isaac Não enxergava nada Sabe como ele Reconhecia as pessoas? Pelo cheiro delas Pegando Nas pessoas E também Ouvindo a voz dela Ouvindo a voz Ela reconhecia Quando era O Isaac Pela voz Quando era o Isaac Quando era a Rebeca Pela voz Pelo cheiro E tocando Nas pessoas Um dia O Isaac estava Lá na tenda dele Quando ele lembrou Assim Ah Eu tenho algo Muito importante Para falar Para o meu filho Mais velho O Isaú Então ele falou Isaú Meu filho Venha cá comigo O Isaú Escutou o pai dele Chamando E foi lá Chegou lá Se ensinou papai Pode falar O Isaac falou Isaú Eu já estou Muito velhinho E logo logo Eu vou morrer Mas antes de morrer Eu quero passar Todas as minhas bênçãos Todas as coisas boas Que Deus me prometeu Para você Que é meu filho Mais velho O Isaú Ficou muito feliz Mas o Isaac Falou assim Mas tem um porém Antes de eu te abençoar Eu quero que você Vá caçar Faça seu trabalho Pegue uma caça E faça uma comida Bem gostosa Que assim que eu comer Que depois que eu comer Eu vou te abençoar Meu filho Vá lá O Isaú saiu disparado Foi caçar Foi pegar uma caça Para ele ser abençoado Mas sabe Nova Infantil Quem estava ouvindo Lá perto da tenda Toda aquela conversa A Rebeca A esposa de Isaac Estava ouvindo Toda a conversa E ela não queria Que o Isaú Fosse abençoado Sabe quem ela queria? O filho favorito dela O outro O Jacó E ela chamou Jacó Jacó Meu filho Venha cá rápido Que eu tenho algo Muito importante Para falar para você Aí o Jacó Foi lá E disse Jacó O seu pai Vai abençoar O seu irmão mais velho Ele vai dar Todas as bênçãos Que Deus prometeu Para ele Para o seu irmão mais velho E nós temos que fazer Algo para impedir E sabe O que eles fizeram? Sabe O que a Rebeca planejou? Mentir Contar uma mentira Muito grande Para enganar Isaac Nova infantil Sabe como Deus fica Quando você conta uma mentira? Ó Assim ó Deus fica assim Porque Deus Ele odeia a mentira Mas ele se alegra Com a verdade Vamos repetir? Deus Odeia a mentira Mas se alegra Com a verdade Deus odeia a mentira E ele estava odiando A Bíblia diz Que ele odeia a mentira Ele estava odiando O que eles estavam fazendo Estavam mentindo Para enganar Isaac Então a Rebeca continuou E falou assim Faça o seguinte meu filho Vá lá No rebanho E pegue Dois cabritos E o Jacó foi Pegou dois cabritos E falou Com esses cabritos Eu vou fazer uma comida E você vai levar para o seu pai Como se fosse uma caça E você vai se passar Pelo seu irmão E foi isso que ela fez Ela fez uma comida Com aqueles dois cabritos Olha só a comida Que ela fez Estava muito gostoso Só que o Jacó lembrou Ele falou Mas mãe Eu não sou parecido Com meu irmão Eu não sou peludo Eu não tenho o cheiro Do meu irmão E o meu pai vai descobrir Em vez de bênção Eu vou receber a maldição Aí a Rebeca falou Não se preocupe meu filho Eu já pensei tudo Eu vou pegar os pelos Ela pegou os pelos Do cabrito Que ela tinha feito a comida Colocou nos braços De Jacó Colocou no pescoço Pegou a melhor roupa Do Exaú E colocou no Jacó Para ele se passar Por Exaú Então ela falou Agora vá lá Na tenda do seu pai E passe pelo seu irmão Minta para ele Engane E pegue todas as bênçãos Que ele ia dar para o seu irmão Pegue para você Nova infantil E ele fez isso Ele fez isso Ele pegou a comida E levou lá na tenda do pai E chegou lá Papai Está aqui o que o senhor me pediu Eu já peguei a caça E já fiz a comida Agora coma E me dê suas bênçãos O Isaac ficou espantado Ele ficou Ele falou assim Mas já Tão rápido Como você conseguiu Pegar uma caça Tão rápido E fazer uma comida Tão rápida E sabe o que o Jacó fez Se passando por Exaú Ele mentiu De novo Nova infantil Ele falou assim Foi o seu Deus Foi o Deus Que colocou A caça Na minha frente E eu peguei rápido E fiz essa comida rápida Ele mentiu De novo E sabe como Deus Fica quando você mente Olha a cara de Deus Deus Odeia a mentira Mas se alegra Mas se alegra com a verdade E ele estava muito triste Com o Jacó E com o Rebeca Que estavam mentindo E enganando seu pai Mas o Jacó Ele era esperto Ele chegou assim Ele falou assim Você é mesmo meu filho? Aí o Jacó Se passando pelo Exaú E disse Sim sou Aí o Isaac Falou Então venha cá E me abrace Me dê um abraço Aí ele foi lá Pegou na mão Olha aqui O Isaac pegando na mão Do Jacó Ele era peludo Estava peludo Ele deu um cheiro Ele disse É realmente tem um cheiro Do meu filho Exaú Tenho pelo Mas ó A sua voz É do Jacó Mas mesmo assim Nova infantil Ele acreditou Que era o Exaú E ele pegou aquela comida E comeu 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 E quando ele terminou de comer Ele levantou a mão E abençoou o Jacó Achando que era Exaú Olha só O Jacó conseguiu Com mentira Enganar o pai dele E Jacó Foi embora dali Foi embora feliz Por ter conseguido O que ele queria As bênçãos Do irmão E quando Jacó foi embora Sabe que em vez Chegando com a caça Com a comida Fez a comida rápido Ele estava muito empolgado Para receber As bênçãos Do pai O Exaú Ele chegou lá Levando Ele foi lá Na tenda do pai Colocou a comida E disse Meu pai Eu já fiz o que o senhor Me mandou Peguei a caça Do todo E então ele entendeu Que ele tinha sido Enganado Pelo seu filho Mais novo O Jacó E ele falou Para o Exaú Meu filho Eu já dei todas As bênçãos Para o seu irmão E agora Eu não posso Fazer nada Aí o Exaú Aí o Exaú Mas como assim Pai Me dê pelo menos Uma bênção Uma bênção Aí o Exaú Ele falou Eu não posso Meu filho Eu já dei todas Para o seu irmão Não tem mais nada Para você Aí o Exaú Ficou desesperado Pedindo pelo menos Para uma bênção E ele falou Ficou com muita raiva Depois ele ficou Com muita raiva E disse Eu vou matar O Jacó Assim que o meu pai Morrer Eu vou matar O Jacó Olha o que a mentira Fez o novo infantil Dividiu aquela família Por isso o novo infantil Que Deus Odeia Deus Odeia a mentira Mas se alega Com a verdade A mentira Destruiu aquela família Uma família Que era unida Agora o irmão Queria matar o outro Então Rebeca ouviu Aquela conversa De que Exaú Iria matar Jacó E foi até ele E disse assim Meu filho O seu irmão Quer te matar Pelo que você fez Com ele Então fuja Meu filho Fuja e salve a sua vida Aí o Jacó Ficou desesperado Mas para onde Que eu vou Mamãe Disse Vá para a casa Do seu tio Do meu irmão Labão Por causa dessa mentira Novo infantil Jacó Teve que fugir E abandonar Sua família Ele nunca mais Viu sua mãe Seu pai Ele nunca mais Viu Novo infantil Ele teve que Fugir Olha o que a mentira Fez Novo infantil Vamos relembrar A nossa A nossa lição Deus Ele odeia a mentira Mas se alega Com a verdade Novo infantil Nunca me procura E sempre fala a verdade Fale sempre a verdade Mesmo que alguém Peça para você mentir Escolha sempre a verdade Sabe por quê? Porque Deus Ele odeia a mentira Mas ele se alega Com a verdade Olha o que a mentira Fez na vida Da família Do Jacó Ele teve que fugir E deixar tudo para trás Deus ia trabalhar muito Na vida de Jacó Para ele se transformar Num herói da Bíblia E sabe como ele fez isso Sabe como Deus mudou A vida de Jacó Na próxima semana Você vai saber O restante dessa história Agora vamos orar Vamos falar com Deus Faça a mão de oração Feche seus olhos E repita o que o tio vai dizer aqui Querido Deus Me ajude A sempre falar a verdade Em nome de Jesus Amém Tchau crianças E até semana que vem Com mais uma história bíblica E até semana que vem